Hello, turma! Tudo em paz? Rapaz, o Andrei pediu pra dar uma força aqui na questão número 5 da lista 2, né? E ela é uma questão pequenininha, né? Meia linha, mas ela é desafiadora, né? Parece ser. Leia três números e escreva-os em ordem crescente. Eu não lembro nem de tê-la feito nesses últimos seis anos, assim, né? Mas vamos tentar aqui, ver o que a gente consegue fazer. Então, vamos pra aquela nossa máxima, né? Que é primeiro tentar resolver, depois deixar o código bonito e eventualmente deixar o código performático. Vamos lutar pela primeira, que é tentar resolver. Mas como seria a lógica dessa questão, né? Deixa eu abrir aqui o VS Code. Como é que a gente poderia resolver esse problema? Deixa eu criar logo aqui o arquivo pra eu escrever umas ideias. Fábio 02, Q05, né? Números em ordem, né? É isso que ele quer. .jx. Botar um nome assim, bem significativo. Pra gente escrever comentários de mais de uma linha, basta você digitar essa estrutura aqui, que eles vão ficando os comentários em mais de uma linha. Então, você vai ter os números A, B, né? E C, por exemplo, né? Vamos supor que eles tenham esses valores, né? E a saída esperada, né? É pra aparecer que o menor número é o 2, o segundo é o 6 e o terceiro é o 8. Então, o objetivo do programa é somente esse, receber três variáveis e fazer isso. Mas como que nós vamos fazer, né? Estou o cara aqui a pensar. Ah, eu pensei aqui, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso pegar o primeiro número e fazer, e descobrir logo a posição dele. Cara, você é maior que os outros dois, se isso for verdade, você é o maior número. Se não, você é menor que os outros dois, se isso for verdade, ele é o menor número. Se não, ele é o número do meio. Não é verdade? Porque se ele não for maior que todos, nem menor que todos, os outros dois, significa que ele é o número do meio. Então, a gente pode fazer uma estrutura condicional aí com três caminhos, né? Um if, que é verificando se ele é menor ou se ele é maior. O else if, verificando o caso contrário. E o else, vai sobrar o caso intermediário. É, de retoscópico, pelo menos de um. Dá pra tirar 33% na questão. Vamos fazer lá. Os comentários, eles são ignorados, viu, gente? Então, vamos criar uma função, né? Sempre você vai fazer, todas as questões que você está fazendo, sempre serão com uma função principal. O básico é isso. E com funções específicas declaradas abaixo ou acima da main. Aqui vai ter o corpo da main, né? Onde eu estou fazendo aqui vai ser o corpo. Vou ter todas as instruções dessa função principal. Muito bem. A definição de função, que você ainda não entendeu o que significa essa parada. Certo? Só aumentar a fonte aqui pra 21. As funções, elas são blocos de código que funcionam como se fosse um pequeno programinha dentro do seu programa. Lembra daquela analogia? O seu programa é como se fosse uma empresa toda. E as funções são as que sabem fazer trabalhos específicos. Setor de recursos humanos, setor de contabilidade, setor de tecnologia. E a função main é a única que conversa com as pessoas que estão pra fora da sua empresa. A regra, geralmente, é assim. Então a main é que vai pedir informações ao usuário, vai chamar os outros setores, ou seja, outras funções, quando for necessário. Quando for algo que dá pra ela mesmo resolver. E quando ela estiver arrastada em mãos, ela apresenta pro usuário. Então vamos receber aqui o número 1. Vamos dar o import. O import pode acontecer em qualquer lugar ali, né? Vamos botar ele acima do comentário aqui. Const prompt require, aspas, prompt sync. Isso aqui é uma função, por isso que eu faço isso. Esse prompt sync, ele gera funções do tipo prompt, né? Então, number é uma função também, é um construtor, né? Mas ele é uma função que recebe um valor e ele tenta converter esse valor para número. É exatamente o que tá sendo dito aqui, ó. Mande valor aqui pra mim, que eu vou te retornar algo do tipo number. Então, o que eu vou mandar pra ele? Vou mandar o que a pessoa me digitar. Porque esse é o retorno do prompt, ó. O prompt recebe aqui algumas opções, né? Que é o texto. E depois dos dois pontos, na definição, significa que o retorno dela vai retornar um string. Então, o prompt retorna um string que é entregue para o usuário. Vocês já lembram que se eu tiver numa linha aqui no VS Code, segurar o Alt e o Shift e pressionar pra baixo, acontece essa mágica. Tá bom? Vamos aqui no 1, no 2, no 3, no 1, no 1, no 2, no 3. Beleza. O que eu vou fazer, como eu disse lá, primeiro eu vou verificar se esse primeiro número tem chance de ser o maior de todos. Então, se no 1 for maior que no 2 e, ao mesmo tempo, no 1 for maior também que no 3, o que isso significa? Se eu tenho só três números e o número 1 é maior que o 2 e que é o 3, então ele é o nosso maior número, né? Ele é o nosso maior número. Então, eu vou fazer o seguinte, let maior menor meio. Eu posso fazer isso em JavaScript? Posso, né? Eu declarei três variáveis numa linha só e são variáveis mesmo. Por isso que eu declarei como let, certo? Let é quando você declara variáveis, né? Diferentemente dessas aqui que eu não dei o nome, que são constantes que não podem mudar de valor, certo? Essas aqui são constantes e essas são variáveis, são do tipo let. Então, se no 1 é maior que no 2 e no 1 é maior do que no 3, eu vou guardar o conteúdo de no 1 numa variável chamada maior. Se isso for verdade, isso vai acontecer, tá bom? Se não, certo? No 1 não é maior que no 2 e no 3. E no 3, ao mesmo tempo não é. Pode até ser que seja maior que no 1 ou outro, mas tudo bem. Pois agora, se não é verdade que ele é maior do que os dois, eu vou perguntar o contrário. Cara, mas então você é menor do que os dois? Ou seja, no 1 é menor que no 2 e também no 1 é menor que no 3. Se isso for verdade, significa o quê? Se o primeiro número for menor do que o segundo, do que o terceiro, que ele é o menor. Então, eu guardo na variável menor o conteúdo de no 1. Observe que essas duas coisas não vão acontecer ao mesmo tempo. Porque ele não pode ser maior nem menor do que os dois, certo? Então, ou ele é maior do que os dois. Se isso for verdade, eu guardo o conteúdo de no 1 numa variável chamada maior. Se não, se ele for menor do que os dois, eu guardo na variável menor. Se tenho só três números, se ele não é maior do que os outros dois, nem é menor do que os outros dois, Então, ele é o quê? Com certeza, ele é o número do meio, pela lógica, certo? Então, a gente resolve aqui, pelo menos, para localizar a questão do num 1, se ele é maior, menor ou se é o número do meio, certo? Agora, se você fizer assim, preste a sua atenção, né? Print em Python, né? Console.log, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou apresentar os números aqui em ordem, né? Eu vou fazer de forma simples, por enquanto. Menor, eu vou descrever o conteúdo da variável menor. Shift, Alt, seta para baixo, meio e maior, né? Aqui em menor, deixa a variável menor. Em meio, bota a variável meio. E em maior, eu boto a variável maior. Como essas variáveis não têm valores, quando eu for escrever isso, eu fiz a verificação apenas com 1, duas dessas variáveis é para estarem sem valor, para estarem indefinidas, tá? Vocês já perceberam isso. Então, eu estou só querendo localizar o primeiro número. O primeiro número é para ele aparecer no lugar certo. Ou sendo maior, menor ou sendo do meio, certo? IfPADS, algoritmos condicionais, pronto. Node, F02, Q, F02, underline, Q05. Pronto, essa é a questão aqui, né? Olha, veja só, isso aqui vai acontecer muito com vocês. Eu executei, não deu nenhum erro, mas não pediu os dados. Por quê? Eu declarei a minha função principal, mas olha como ela está cinza. Porque ela foi declarada, mas nunca foi lida. Então, sempre a última providência aqui é mandar executar essa função meia. Isso faz ela executar. A linha 28 vai mandar executar essa função que está da linha 7 a 26. Muito bom. Vamos lá. O num 1, eu vou botar aquela ordem lá. 2, 8 e 6. Veja só, o 2 ficou no lugar certo. Ele não é o número do meio nem maior, ele é menor. Vamos tentar outro caso. Vamos botar 56. Vamos botar 7 e vamos botar 108. Ele para ser o número do meio, né? E apareceu no meio. Pronto, então isso a gente já matou e viu que está dando certo, né? O primeiro número, se eu botar aqui como 10, 6 e 8, né? O num 1 vai dar como o maior. Então, ele está achando certo. Pronto, mas não está resolvido, porque agora que eu descobri o maior número, eu tenho que descobrir o menor do meio. Não é que eu descobri só o menor número, eu descobri a posição do primeiro número. Beleza, então agora vamos para frente. Olha, aí a gente vai entrar em cada um desses casos para saber as consequências de cada caso. Como eu explico? Se o primeiro F for verdade, eu já tenho uma certeza, que em maior, o num 1 foi guardado o conteúdo dele. Então, eu preciso tirar a dúvida entre num 2 e num 3, certo? Então, se ele entrar nesse primeiro F, o num 2 e o num 3, eles serão o número do meio ou o menor número, certo? Então, basta eu perguntar o seguinte, né? Veja só. Se num 3, eu vou perguntar assim, né? Não, eu vou perguntar assim. Se num 2 for maior que num 3, o que significa isso, gente? Olha, vejam que você está num mundo que você já tem uma verdade. Ou seja, entrou nesse F, o num 1 com certeza ele é o maior número. Olha, eu estou só em dúvida para saber quem é o menor e quem é o do meio. Se o num 2, ele é maior do que o num 3, ele vai ser o menor número ou o número do meio? Considerando que o num 1 já é o maior. Se o num 2 é maior do que o num 3, ou seja, as posições que me restam são a posição de menor e do meio. Então, o número do meio será o num 2. Porque se a sobrança é a posição para eles dois, porque eu já sei que o maior número é o num. E agora, o num 1 é o maior. Agora, o que eu faço com o num 2? Eu tenho que descobrir dos dois quem é o menor ou o maior. Eu vou até fazer assim, ó. Se num 2 for menor do que num 3, ele é o menor número. O menor número será o conteúdo de num 2, certo? E o que me resta como caso, se aquilo ali for verdade, né? Ah, se esse é o menor, então o meio é o num 3. Na verdade, ó, vejam só como faz todo sentido. Se o num 1 é maior do que num 2 e num 3 ao mesmo tempo, então ele é o número maior. Certo? Depois disso, como eu já sei aquela verdade, eu vou só tirar a dúvida entre o 2 e um 3. Se o 2 for menor do que o num 3, ele é o menor número e o num 3 é o do meio. Caso contrário, se o num 2, eu posso nem verificar se eles são iguais, porque isso não importa. Então, o menor será o num 3 e o do meio será o num 2. Tá bom? Então, se isso for verdade, a dúvida fica somente entre esses dois. Tudo bem? E aqui embaixo, eu posso copiar a mesma estrutura. Vejam só. No segundo caso, eu já sei que o menor número é o num 1, porque ele entrou como verdade, sendo menor do que os dois. A minha dúvida continua sendo entre num 2 e num 3. Mas não para saber quem é o menor e quem é o do meio, né? Mas para saber quem é o maior e o do meio. Então, se o num 2 for maior que o num 3, então o número maior é o num 2. Mas se isso não for verdade, o número maior é o num 3. E o número do meio fica sendo o num 3 nesse caso e o do meio, o num 2. Tudo bem? Compreendeu, gente? Agora, a mesma coisa aqui embaixo, certo? A dúvida que eu tenho aqui agora continua sendo entre os números num 2 e num 3. Só que agora o que me sobra de vagas é o menor número e o maior número, certo? Então, vejamos. Se eu já sei que esse é o número do meio, então eu vou só descobrir quem é o maior e quem é o menor. Se num 2 for maior que num 3, ele é o maior. E o num 3 é o menor. Se isso não for verdade, ou seja, se o num 2 não for maior do que num 3, Então, o maior número é o num 3 e o menor número é o num 2. Eu sei que isso pode dar um nó na cabeça de vocês, mas é só você fazer no papel. Você faz os caminhosinhos. Vai, tem uma dúvida. Vai pra cima, pra baixo. Vem pra cá, tem outra dúvida. Vem pra cá. Aparentemente, tá ok. Vamos só revisar essa última. Nesse último caso, nesse último else, que é o else de verificação do num 1, Eu já descobri que ele é o número do meio, eu tenho certeza, já até testei. Então, o que me restam são as posições maior e menor. Se num 2 é maior do que num 3, então ele passa a ser o maior. O maior recebe num 2 e o menor recebe num 3. Se isso não é verdade, significa que o num 3 é que é maior. Ou seja, o valor de num 3 vai pra variável menor e o valor de num 2 vai pra menor. Vamos testar. Certo. Pode estar errado, viu gente? Se eu não terminar essa questão, mano de 15 minutos. Ela tá com 15 menos 27. Eu tô fazendo bem lentamente. Vamos lá. 2, 8 e 6. Vamos ver o que que dá, né? Menor o número 2. Número do meio, 6. Número maior, 8. Parece que deu certo, né? 100, 101 e 0. Olha, 0, 100, 101. Deu certo, viu gente? Então vejam só. Aparentemente complicado, mas é um exercício de caminhos. Só um exercício de caminho. Na primeira questão, na primeira rodada, o que que eu tentei fazer? Eu tentei eleger um pra ser a minha referência. Ou seja, o número 1. Eu quero descobrir logo ele. Onde é que ele está? Se ele for maior que todo mundo, ele é o maior. Se ele não for maior que todo mundo, eu pergunto se ele é menor que todo mundo. Você é menor que todo mundo? Então você é o menor. Se ele não é maior que todo mundo, nem menor que todo mundo, ele é o do meio. Viu? Assiste esse vídeo com calma. Depois disso, você se localiza apenas naquele contexto onde você está. Certo. Eu já tenho certeza. Se ele entrar aqui, se o programa entrar aqui na linha 16, é porque o num 1 já é o maior. Qual é a dúvida que eu tenho? Se o num 2 e o num 3, qual deles dois é o menor e o do meio? Para isso, basta uma condicional simples e direta. Caso direto, se o num 2 for menor que o num 3, ele é o menor e o outro é o do meio. Caso contrário, quem é o menor é o outro. E ele que é o do meio, o num 2. E assim eu fiz o mesmo jeito com todas. Tá bom, gente? Então ficou aí. Consegui fazer em menos de 17 minutos e 5 segundos.